Como disse agora há pouco o senador Bezerra, para que serviu, para que está servindo essa CPI instalada em Brasília? Não acharam um só vestígio de corrupção em nosso governo. Apenas atacam o tempo todo. E quem diria, hoje em dia, Renan Calheiros pauta a imprensa brasileira. Um senador que nada fez, sequer para seu estado de Alagoas, quem dirá para o Brasil? E aquele cara, aquele cara vem dizendo que quer o Renan Calheiros presidindo o Senado com a eleição dele a presidente da República. O povo brasileiro sabe o que passou ao longo desses 14 anos. O que foi um governo basicamente envolvido em corrupção do primeiro ao último dia dos seus governos. Sabe o que não quer? Dizer a vocês que nós pegamos...